Então, vaidosas, vamos começar. Eu vou usar o meu post-it, né? Pra quem não tem aquele shadow shield, usa o post-it mesmo, que nem eu. Super baratinho esse papelzinho e vem um monte, um monte mesmo. Vou usar a paletinha da minha amiga Fernanda Ferraro, que eu vou deixar o Insta dela aqui embaixo pra vocês verem, conferirem essa paleta. Vai lá no Insta dela e olha, porque é maravilhoso. Aí eu vou começar com essa sombrinha roxa, eu venho pegando ela aos pouquinhos pra não pigmentar muito, pra tentar deixar mais parecido com a make da Kylie. E eu vou esfumando, gente. É aquele esfumado que você concentra a sombra embaixo, assim, na pálpebra móvel primeiro. Depois vai esfumindo com ela só, esfumando normalmente, naturalmente. E depois eu pego esse pincelzinho e aplico ali embaixo, né? A sombra mesmo, a sombra. E depois eu venho esfumando, vou mudando papelzinho de posição pra poder delimitar. E, gente, é isso a maquiagem. Se eu falar que alguma coisa a mais, é mentira pra vocês, tá? É esfumar. Eu vou deixar no outro olho, assim, mais rapidinho, né? Porque é algo, assim, muito tranquilo de fazer. Então, como eu já ensinei no olho, fiz o outro com vocês mais rapidinho. Agora eu vou pegar o meu diluidor da Inglot e vou pingar numa sombrinha da paleta, porque eu quero essa sombra muito, sabe, brilhante, pigmentada. Ela já é, só que aí eu queria mais ainda. E depois eu vim esfumando. Apliquei ali no canto interno e, gente, a minha sobrancelha. E é isso, gente. Vou usar o Mega Volume da Colos, que vocês sabem que eu amo. Ele já dá um efeito incrível nos meus cílios. E eu vou aplicando ali umas boas camadas, porque cílios é assim, máscara de cílios é assim. Você tem que aplicar bastante camadas. Dei um zoom pra vocês verem. Agora eu vou hidratar a minha boca, que agora no inverno é bem seca, né? Então, a gente tem que cuidar sempre. E tem receitinha desse óleo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. O batom que eu vou usar, que eu achei muito parecido com o dela, é o Charme da Ricoste, que eu já tenho há um bom tempo já. E eu vou aplicando ele, tendo que imitar ao máximo o formato da boca dela. Óbvio que eu não vou conseguir, porque a boca dela é maravilhosa, mas a gente tenta, né? E é isso, gente, mas como eu sou uma pessoa um pouquinho chata, sabe? Que não tá muito feliz ali com o iluminado, eu iluminei mais com outra sombra, porque eu achei que deveria. Então eu peguei e fiz. E agora sim, finalmente a nossa make finalizada. Achei ela super delicada, assim, sabe? Super fofa, menininha. É algo assim que dá pra todos os tons de pele, acho que super combina. Sem contar que é super fácil de fazer, né, gente? Então, vaidosas, espero que vocês tenham gostado. Estou aqui quase pelada, que eu abaixei minha blusa pra tirar foto igual a ela. Fiz o cabelo aqui também. Vocês podem acompanhar pela foto. E pra poder tirar a foto, né, de capa. E eu espero muito que vocês gostem, vaidosas. Maquiagem, assim, super fácil e super adaptável. Os produtos super adaptáveis. Quem disse que não dá pra ser gringa, né, meu amor? Fazendo uma make fácil, muito fácil, por sinal. Não tem nenhuma técnica, assim, nada muito demais. Então, eu espero que vocês gostem muito dessa maquiagem. que curtam muito, que compartilhem, que deem joinha. E se você é novo aqui no canal, se inscreva também, tá? Então, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo pra você. E até o próximo vídeo. Vocês sabem que eu amo muito vocês. Eu não preciso nem ficar falando aqui sempre que vocês já sabem disso, né? E até o próximo vídeo.